Eu não acredito nisso, parça, eu não acredito nisso. Me tira daqui já, velho! Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezende, eu vou aqui trazer pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlogue. Bom, pessoal, o vlog de hoje, mano, vai ser um negócio muito doido. Uma trollagem muito épica mesmo, que a gente vai fazer o anão-chave, mano. Vai ser sensacional. É bom a gente trola aquele safado, porque ele, ele adora vir com essas gracinhas dele, velho. Ele acha que ele pode vir aqui na minha casa e começar a me trolar. Não, e pior é que tu não dorme aqui. Tu não dorme aqui. Ele fica todo dia inteiro com aquela arma na mão, dando tiro aí, os outros dormindo. Não, o moleque é safado. Então o que a gente vai fazer com ele, mano? A gente vai falar que a gente vai fazer um vídeo, sei lá, tipo, colando ele na parede. Ou no telhado, em algum lugar assim. E aí a gente vai colar realmente ele com silver tape. Só que ele vai achar que a gente vai tirar ele. Ele vai ficar lá? Vai ficar lá. Ele vai ficar lá. E ele vai ficar lá, velho, o tempo que for. Beleza? A gente vai deixar ele preso lá, porque, mano, silver tape é um negócio que se secou, ela não sai. Não, não sai, velho. Não sai, não arrebenta. Se colocar várias camadas, acabou. Se ficar realmente preso. Então, mano, vai ser muito engraçado. E outra, mesmo se ele quiser sair, o cara tá preso no teto, mano. Ele vai cair lá de cima, ele vai querer arrebentar, não vai. É, ele vai querer você pra não arrebentar. Eu torceria pra não arrebentar. Vai ser mais ou menos isso, fechou? Então, galera, arrebenta de like. Deixa muito joinha nesse vídeo. Muito joinha, muito. 100 mil likes nesse vídeo. Fechou? Tem que ser 100 mil joinha nesse vídeo. Se inscreve no canal também pra você não perder nada. Ativa as notificações pra você sempre receber os vídeos. Meio dia, duas, seis de oito. E é nóis demais. Fechou? Segue aqui no Instagram, instagram.com.br resende. Segue o cara. Segue lá. Curte lá. Comenta lá. Comenta isso. E é nóis. Agora, a gente precisa chamar o anão Chave pra gente começar esse vídeo. Fechou? Partiu. Fechou. Ô, Chave. Fala. Bora gravar aquele vídeo lá? Ah, claro. Vamos aí. A gente já pegou as cintas aqui. Aham. E o silver tape. Isso daqui de silver tape, velho, você não vai cair nunca. Certeza? Hum, hum, hum. Mas você não vai cair nem que você queira cair. Você não vai queira cair, mano. Vamos passar tudo aí. E aí, mano, o bagulho é o seguinte. Como é que vai ser esquema agora? A gente pensou em pegar e colocar esse bagulho em você aqui, ó. E te puxar ali, né? Aí você vai ficar ali, assim. Não, eu vou explicar isso no vídeo melhor. É. Vai. Vamos lá, então. Vamos lá. Vai, então. 3, 2, 1, vai. Fala, moleques e bonecas. Beleza? Rezende, viu, aqui. Trazemos pra vocês mais um vídeo. E, bom, galera, dessa vez eu trazemos pro canal mais um vídeo. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um negócio muito... Curto, épico, um negócio muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Não é que é uma coisa que vocês estão pedindo já faz um tempo, que é fazer um teste. A gente vai colar esse pequeno garoto no teto. E aí, a gente vai ver se aguenta, se não aguenta. A gente vai ver tudo isso. Mas eu acho que já foi estudado cientificamente e aguenta. Eu acho que aguenta. Beleza? Quanto você pesa? 35. Caraca, você é meio gordinho, velho. Você é meio gordinho, velho. Ei. Você é meio gordinho, hein? Ei, loucão. Mostra o gordinho pra ele. Mostra o gordinho. E aí, seu boneco. Lógico. Enfim, então o que a gente vai fazer? A gente vai usar essas fitas aqui, ó, pra puxar ele até ali em cima. Colocamos ele ali em cima, aí eu vou ficar segurando a fita pra você não cair. E o Adriano vai passar os silver tapes em você. Pode passar. Beleza? E aí, daqui a pouco a gente pega, solta a fita e a gente vê se você fica. Não é, mano? Fechou? Pode ser? Fazer o quê? Então, o que a gente vai fazer? A gente já passou aqui, ó. Eu vou pegar e passar isso aqui em você. Mas bem no bundão de azeitona. É, bem no bundão de azeitona. Olha, mostra o bundão de azeitona. Faz o seguinte, deita no chão só pra eu só fazer o teste. Deita. Pode deitar, pode deitar. Relaxa. Passa na bunda, passa na bunda. Na bunda, na bunda aqui, ó. Ai. No bundão de azeitona. Não tá grande, hein, mano? Vai lá. Ó, vai ser basicamente isso aqui que eu vou fazer, ó. Lá de cima, ó. Eita prelga! Tá? Vai ser mais ou menos isso. Ó, vai rapidinho, calma aí. Fechou? Isso aqui, ó, tem que tá bem na meiuca aqui. É, tem que tá bem pra não ficar doendo, entendeu? É, pode ser. Vamos lá então, boneque. É nóis, partiu. Galera, a gente tentou, mas não foi possível, né não, Chave? Não, mano. Deu certo não, véi? Deu ruim. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer na pilastra ali, ó. Aquela pilastra ali é legal. Fechou? Ou nessa aqui também, alguma dessas. Fechou então? Vamos que vamos, partiu. Então beleza, galera. A gente escolheu o lugar, vai ser aqui, no solzinho. Bem no meio do sol aqui, legal. Ah, mas é bom, porque você já pega uma corzinha, já fica pronto pro verão. Pô, podia já ficar sem camisa, hein? Olha, mas aí vai... Nossa, vai arregaçar os pelos. Então vai, vai, sobe ali. Sobe ali, passa o silver tape pra mim ali, Adriano. Eu vou subir aqui com você no bolo. Tá barato, é de cima. Eu vou subir aqui com você, ok? Encosta na parede. Encosta aí. Bumbu na parede. Bumbu na parede. Encosta na parede. Que nem polícia. Bumbu na parede. Vai lá, hein. Encosta na parede. Vamos lá, galera. Nossa, desgrudou. Vamos lá. Vai, puxa. Beleza. Eita, escada tá... Não tá nada. Não tá nada. A escada não tá nada. Só vai que cê não fazia. Chega de frescura. Barrigão, barrigão. Olha os caras como é que tão, mano. Encore a barriga. Vai descendo agora. Vai descendo. Vai descendo. Vamos pra área perigosa, hein? Ah, é? Ah! Nossa, eu vou pegar um vaporzinho, né, pessoal? Vai. Pelo amor de Deus. Vai. Pelo amor de Deus. A gente vai ter que dar um jeito da escada vir mais pra cá pra colar mais... Só a gente faz assim, ó. Tem um... Tem um vão. Ei, ei, ei. Só tem um pinho. Vai que eu fico travando a escada aqui. Já é. Vai lá, vai lá. Pega aí. Não tá tão... Calma aí que o meu pé tá doendo aqui. Pronto. Pega aí. Vamos lá, galera. A intenção é deixar ele fixo só com a silver tape. Depois a gente vai tirar a escada. Duas horas depois. Beleza, galera. Acho que já tá fixo. A gente até tirou a escada, colocou esse banquinho aqui. E agora vamos tirar esse banquinho. Agora vai. 3, 2, 1, tirei. Eita. Tá doendo ainda? Tá de boa. Um pouco só não. Tá doendo ou tá de boa? Tá suave. Tá suave? Certeza? Certeza. Tá beleza. Maravilha. Tranquilo. Agora eu só vou te falar um negócio. O quê? Bate aqui. Faz o seguinte. Vou te falar um negócio. Ah. Bem sério agora. Como assim? Isso aqui não era um vídeo pra te deixar aí e tal e tirar você. Ah. Ó. O que que era? Isso aqui era uma trollagem, cara. Como assim, velho? É uma trollagem. Eu gravei antes de gravar aquela introdução com você. E agora a gente vai te deixar aqui. Exposto. Não, para, para. No sol. Para, velho. Ó, ó o sol, tio. Mas olha só. Eu vou passar mal, velho. Lembra o que eu falei pra você? Que eu fecho contigo que eu sou teu amigo? É, eu tô vendo. Que você tá fechando pra caramba. Não, ó. Ó, legal. Vou te botar um óculos pra proteger do sol. Não, velho. Pronto. Pra proteger do sol. Beleza. Serão mesmo? É. Nossa, mano. Valeu, mano. Tá doendo aí? Tá doendo aí? Para, velho. Tá doendo, tio. Então bora. Fala, moleque. Valeu. Na moral? Não, não. Você não vai fazer isso. Eu não acredito nisso, parça. Eu não acredito nisso. Me tira daqui já, velho. Tá mó sol, parça. Assim, eles vazaram mesmo. Ah, mano. Eu não falei nada. Meu Deus do céu, mãe. Eu não consigo sair daqui, velho. Esse bagulho, mano. Nossa, não dá pra sair. Resende! Nossa, mano. Adriano! Eles não vão vir, mano. Eu não acredito nisso. Eu tô vendo que eu vou passar mal nesse sol aqui, velho. Pelo amor de Deus, mano. Aí, mano. Não, na moral, Adriano. Eu sou teu amigo. Não, não. Tô com pena de você. Não gosto que o cara faça isso com os outros, não. Vou te dar um pouquinho d'água. Não, 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 não. Ele não queria água? Não, 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 não. Não, só a boca, só a boca. Abre a boca aí. Tá de boa aí? Não, não tá de boa, parça. Tá muito sol, velho. Aí tá gelado, né? Uhum. Vai lá, vai lá, vai lá. Não. Aí vai as catotas no narégo ali, ó. Aí, filma aqui. Tô gripado, parça. Levanta a cabeça aí, mano. Moia. 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 Ô, mano, mas agora falando sério. Não vai ver. Tô com uma fome, velho. Vamos trocar uma ideia aqui, mano. Eu não sei, parça. Vamos bater um papo. Eu tava com uma fome e aí eu tava pensando em comer. Bora. Não, não. Vamos deixar você aí e comer. Não, não. Aí você tá falando outro, já. Tá perdendo noção, já. Aí você tá perdendo noção mesmo, na moral. O negócio é o seguinte. Tá mó só, parça. O negócio é o seguinte. Você vai parar de estourar lá ou não vai? Se eu falar que não, você tira eu daqui? Se você falar que não, eu não vou tirar você daqui. Como assim? Ué, porque se você continuar me trolando, eu vou continuar te ferrando. E uma das ferradas que eu vou fazer é mostrar a tua gordurinha aqui. Você vai parar ou não vai? Porque esse daqui falou que você fica trolando todo mundo à noite aqui com aquela arma de pressão. Fica. Aí eu venho pra cá, você quer gravar vídeo me trolando. E aí? O que você tem a dizer? Eu tenho a dizer que você tem que me tirar daqui logo, parça. Não, não. Isso sim. Não é isso que eu quero ouvir. Eu posso parar de trolar o pessoal, mas você já é outro caso. Olha. Você já é outro caso. Olha que safado. Sério. Porque só você tá me trolando. Você quer virar camarão? Eu tô quase perdendo a paciência. Você quer virar camarão aqui? Não. Tá me incomodando já. A claridade tá me incomodando. Só a água, né, mano? Só o que incomoda o rosto, né? E aí? Você vai parar ou não vai? De trolar o pessoal sim. Não, eu. Tiago? Não. Não? Não. Eu vou te deixar ir até a noite. Nossa, nossa. É melhor aceitar essa água aí, hein? Tá ficando louco. É melhor aceitar essa água. Não, eu quero, eu quero. Eu quero sim, eu quero sim. Você vai parar de trolar? Você? Me trolar. Você vai parar de me trolar? Eu posso pensar. Não é, eu não quero que você pense, eu quero que você fale. Porque, ó, minhas trolagem, minhas trolagem foram todas leves. A dele, ele tá perdendo a noção, mano. É, você não viu ainda, você não viu ainda perder a noção. Vai parar ou não vai? Olha pra câmera e fala que vai parar. Você não tira daqui? Tiro. Então fala assim, vem aqui, câmera pertinho. Mostrando a católica do nariz. Mostrando a católica. Mostrando, olha ali, ó. Aqui, ó, de lado, aqui, ó. Olha ali, ó. Sai. E aí me diga, pra câmera aqui, ó. Eu, Leandro. Vai, eu, Leandro. Vai. Olha pra câmera e fala, eu, Leandro. Eu, Leandro. Mais conhecido como anão-chave. Mais conhecido como anão-chave. Vou parar. Vou parar. Vou parar. De trolar o resendão. Vou parar de trolar o resendão. Vou parar de trolar o resendão. Mais conhecido. Mais conhecido. Como safadão. Que bosta. Como safadão. Ok. Tá bom? Pode retirar daqui já? Posso? Uma agonha pra você. Aham. E aí, tio? Já falei os bagulho. Eu já falei que eu vou parar de trolar. Mas ele disse que vai tirar. Mas ele disse que vai tirar. Ele não falou a hora? Valeu, mano. Nossa, parça. Não, para, resendão. Na moral, parça. Não, não inventa, tio. Tira ele daqui, por favor. Tira. Isso, valeu. Ele vai cair. Ai, meu Deus. Ele vai cair. Quer que tire? Quer que tire? Coloca o manquinho aqui. Não, coloca o manquinho. Tem certeza? Quer que tire? Quer que tire? Quer ou quer que tire? Não, assim não. Assim não. Só com o manquinho. Não, fala. Não, quero que tire daqui. Não, só com o manquinho. Só com o manquinho. Ai. Ai. Tem que puxar aqui, né? Ele está tronando. Vai, vai, vai. Vou te tirar, vou te tirar. Beleza. 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 Maravilha, moleque. Está livre. Ah, mas é daqui. Eu quero fazer. Está livre. Está livre. Está livre. Está livre. Dá teu jeito agora aí, meu irmão. Eita. Está livre. Dá teu jeito aí. Ó, você prometeu para a câmera, hein? Você segura, você segura. Prometeu para a câmera. Bom, galera. É isso aí. Era um chave. Teve que admitir que vai parar de trollagem. O que eu digo? As pessoas que vêm aqui e começam a me trollar, eu trolo mais pesado. E aí, velho, o negócio fica sério. Ele passa dos limites, ele não sabe brincar. Então, você arregou. Não vai trollar mais? É isso aí. Arrebenta de joinha nesse vídeo. Deixa muito like. Dá seu like, rapaziada. Na moral. É. Na moral. Se inscreve aí para vocês não perderem nada. Ativa o sininho. E segue a gente aqui no Instagram. Segue aqui no Instagram. É nóis. É nóis. Um grande beijo para vocês. Valeu, falou e... Tchau! Tchau!